Quantas lives eu preciso para criar um pitch de vendas no final? Não, uma live, imagina. Pensa o seguinte, lembra, você tem que ter o lead, o micro-ondas e a oferta. Se você fizer oferta sem micro-ondas, o cara não é aquecido. E se ele não tiver aquecido, ele não vai comprar, você tem que aquecer esse cara. E aquecer o cara é aumentar o nível de consciência dele, lembra? As pessoas não compram aquilo que elas não conhecem. Por quê? Porque elas não valorizam aquilo. Então, está lá, por exemplo, a Inês. Coaching, processo de coaching. Imagina que o cara ou não sabe direito o que é ou ouviu falar mal. Cara, ele não vai comprar, porque o nível de consciência dele está baixo. Então, você tem que chamá-lo para um lugar, falar com ele sobre o processo, aumentar o nível de consciência dele e ele fala, nossa, agora eu entendi. Eu quero isso. Pronto, aí você faz a oferta. É a mesma coisa para qualquer negócio. Vocês não compraram a imersão porque um dia vocês acordaram e falaram, cara, vou comprar um curso. Primeiro que eu vi na minha frente. Não. Talvez você já me seguisse, você já via live, você já recebe e-mail, alguém falou de mim para você, você confia nessa pessoa. Então, teve um aquecimento. Daí, para você comprar. Então, você não precisa fazer várias lives. Se você fizer, melhor. Você vai vender cada vez mais. Só que o que você precisa, na realidade, é ter o lead. Tem que ter o lead, né? Depois você tem que ter o micro-ondas. O que é o micro-ondas? Uma live. Uma live já é um micro-ondas. A pessoa já olha e fala, cara, entendi, gostei, preciso disso. Confiei nele, tem crise de sucesso, ele tem autoridade, está a demonstração de produto. É isso. Live e-commerce, o que é? Demonstração de produto. Puro e simples. Só demonstração de produto. É a poli-shop, é a shop time. E aí, chegando no final, você faz a oferta. Você precisa de uma live. Uma live boa. Uma live com a estrutura da oferta persuasiva. Da oferta resistível. Tá? Que está no final do módulo quase cliente. Se você fizer aquilo ali, vai vender.